Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os inscritos aí do canal. Oi pessoal, estou aqui no pé da régua do açude 719, deu um aumento, vocês podem ver aí está passando lá dos 50, ontem ele estava na cota 50, pode ver ali que está quase cobrindo os 50 já, os últimos dias deu uma chuva e ele aumentou, aumentou um centímetro, conta na cota 45,50, hoje é 25 de maio de 2023 né, há quase um mês que o açude atingiu os seus 100% e daí para cá não baixou mais, ele chegou a diminuir até a cota 46, aí foi aumentando, chegou na 50 agora, hoje pela manhã aqui e quando eu sair daqui eu vou passar lá no sangrador, finalizar o vídeo lá no sangrador para mostrar para vocês como é que está o sangrador, como é que está o volume d'água lá, certo? Então é isso pessoal, já vou pedindo aí vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam, quem não for inscrito e que ative o sino de notificação, para todo mês que eu postar um vídeo aqui no canal, para vocês serem notificados, vou agradecendo a cada um de vocês que Deus abençoe, cada inscrito, cada um que visitar o canal. Esse horário aqui é, eu acho muito bom que é um horário calmo, é um horário free, e a gente está por aqui gravando essas imagens e mostrando para vocês, beleza? Então vocês seguem aí o vídeo, vou pegar mais umas imagens ali para passar para vocês e depois vou finalizar lá no sangrador, beleza? Continuando o vídeo aqui na parede, pelo lado de baixo aqui do açude aqui, mostrando essa outra visão aqui, aqui para vocês aqui, é um pescador ali pescando, no pé da parede aqui é onde ficou, ficou toda a sujeira que veio nas enchentes né, tem carnaúma ali, tem esse mato que fica encalhado aqui no pé da parede, aqui pelo lado do lado de baixo do açude, E aí pessoal, como eu prometi que vim aqui no sangrador, mostrando aí para vocês como é que está aí, o volume d'água aqui na estrada do sangrador do açude de Sítio Novo. Aqui é o volume d'água que se encontra hoje, hoje 25 de maio de 2000 e 2023. Então só é isso aí pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Carlos e as novidades, e mais uma vez aí quem não for inscrito que se inscreva, e ative o sim de notificação, não esqueça de deixar o like, e aqui é mais uma maravilha aí do, que ficou nas águas aqui que tá saindo do açude de Sítio Novo, tá meio suja aí porque passou um caminhão agora aí, mas a água aqui tá saindo bem limpinha, bem limpinha aí ó, Você pode ver aí Você pode ver aí E aí Tchau, tchau.